A discussão do DeFi avançou e agora a gente tem mais clareza sobre quais produtos ele pode oferecer no mercado financeiro e também quais são os possíveis riscos. Entenda tudo, agora no Cashless. Agora, na verdade, a gente está mais focado no potencial do DeFi, né? Porque o debate antes estava mais geral, estavam mais conceitos e riscos, né? Agora não, agora você começa a entender que os investimentos estão crescendo, você está começando a entender mais a parte operacional do DeFi e, consequentemente, os mecanismos, os organismos internacionais estão começando a entender esse funcionamento e começar a atribuir, começar a dar nome mesmo ao que eles entendem como riscos, né? Esse relatório daí, eu acho que até já repercutiu bastante, tem muita gente falando sobre eles e ele, obviamente, começa a entender esses grandes três segmentos do mercado de cripto, né? O cripto que eles chamam de sem suporte, que é o Bitcoin, as stablecoins e as finanças descentralizadas do DeFi. Então, assim, a ideia é que você não necessariamente consegue identificar riscos isoladamente, embora eles existam, mas dentro muito mais de uma lógica de inter-relação entre todos esses ativos, dado que você está trabalhando com um ecossistema que é super complexo e que agora está evoluindo em uma velocidade que as pessoas não estavam esperando. Agora sim, a gente entendeu, né? E, inclusive, o pessoal aí da nossa produção pode botar o link aí para o vídeo nosso que a gente gravou. DeFi cresceu pra caramba, tem dúvidas de bolha, tem dúvidas de um bando de coisas acontecendo, mas agora parece que finalmente os órgãos reguladores estão começando a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Esse relatório talvez tenha sido o passo original, o passo inicial. Até porque, inicialmente, você pensava muito no mercado peer-to-peer, né? Sem grande centralização de informações e controle, e esse relatório meio que afasta isso, né? Numa ideia de que existe, sim, algum papel de centralização já começando a ser feito pelas plataformas de negociação, e que eventualmente podem ter até outros perfis de risco que ainda hoje não estão tão claros. Então, acho que deu início, né, da grande discussão sobre o DeFi, e agora a gente tem que ver como é que os órgãos reguladores vão começar a responder a esse relatório inicial aí sobre aspectos operacionais que foi elaborado pelo IOSCO. É, eu acho legal que você falou do vídeo, né, que a gente fez, foi o primeiro episódio do Castas esse ano, e falando, ah, DeFi é uma tendência, e ano passado também, DeFi é uma tendência, a gente via os próprios órgãos falando disso, então era essa discussão, ah, eu vou tirar os intermediários, ah, é um conceito super simples e difícil a executar, agora a gente tá vendo que não só tá sendo executado, como esses mesmos órgãos estão evoluindo essa discussão, né, eles estão entrando, tá bom, vamos entender como é a execução, quais são os produtos, o que que tá sendo oferecido, e esse relatório da IOSCO, ele é realmente, assim, ele entra num grau de detalhe que você senta pra estudar ele, você pode ficar lá horas sentada estudando o que ele tá falando, e assim, tem muita coisa, tem muito produto, eu acho que eles destacaram, e é um que realmente tem sido, que todo mundo fala mais, que é o produto de crédito, que é a oferta de crédito via DeFi, talvez porque é um produto que as pessoas ainda têm, é difícil, dificuldade de acessar no sistema tradicional, então acho que é até meio natural que, ah, aí surgiu uma forma nova de pegar crédito, as pessoas se animam, então acho que faz algum sentido ter se destacado, mas assim, é a forma dele de funcionar, ao mesmo tempo você fica impressionado com o grau de avanço tecnológico, e um pouco assustado, né, com os riscos que isso pode ter, de fato tem, né, acho que é por isso que esses órgãos estão fazendo esses estudos, então acho que só pra dar um exemplo, né, acho que vale explicar um pouquinho o que que é o produto de crédito, pra quem tá ouvindo, basicamente, você tem os credores, eles pegam, em geral, criptoativos, mais especificamente ainda, as stablecoins, colocam em um pool de recursos, então a galera vai lá colocando os recursos, em um contrato inteligente, ele é operado via contrato inteligente, pra receber juros em troca, as taxas de juros são calculadas via contrato inteligente, então eles montam um algoritmo, ou por token de governança, dentro ali do sistema, e elas variam, ela é definida por uma taxa de utilização, então parece até relativamente simples, né, tem ali, ah, o valor que você tem no total do pool, o valor que as pessoas estão pegando, a partir da taxa de utilização, se ela estiver muito alta, os juros aumentam, pra desestimular o empréstimo, porque, né, tem um limite de recursos, se tem mais gente botando o recurso ali no pool, a taxa de juros abaixo, e aí, o primeiro ponto de atenção, assim, que olhando esse funcionamento me chamou, que eu fiquei me perguntando, é, como os credores podem resgatar os recursos deles a qualquer momento, existe uma preocupação de se eles podem influenciar muito diretamente, manipular a taxa de juros, né, porque eles podem tirar ali o que eles colocaram a qualquer momento, do outro lado, os tomadores de crédito, eles podem pegar empréstimo em qualquer valor, não tem duração, eles podem ser reembolsados a qualquer momento, é livre, né, é, você fica, toma até um susto a primeira vez que você vê, e aí a demanda de colateral é calculada em relação também, né, eles fazem meio que uma taxa, entre o valor que a pessoa quer pegar, e o valor de colateral, e aí, o que é curioso, é que tem um estímulo muito grande a incertezas, assim, porque eles definem essa taxa, né, o quanto é necessário de garantia para o valor de empréstimo, mas se o ativo que você usou de garantia perde valor, e com cripto a gente sabe que a volatilidade é muito grande, essa taxa pode ir mudando, e aí, o sistema pode ficar ou te demandando mais colateral, ou te colocar aí na de implância, automaticamente, é uma coisa, assim, é difícil, né, e se você coloca pessoas ali que não estão acostumadas com o sistema, até meio perigoso, então, acho que tem toda uma lógica, assim, de, meu Deus, pode ser um avanço tecnológico muito grande, mais fácil, menos custo, mas tem os riscos curiosos quando você entende que está por trás, tem. É, acho que, na verdade, é uma mudança de cultura, né, como se os contratos inteligentes já tivessem identificadores, né, de determinados perfis de comportamento, e eles vão adequando o contrato à medida que esses identificadores vão apontando para ele, né, para que direção, né, a relação vai. Isso é muito diferente, porque a gente está acostumado a movimentos muito mais lentos, né, e a mais dificuldade de grau de acesso à informação do que, normalmente, você tem no protocolo desses de FIIs. Tanto é assim, na verdade, a gente vive também não só o produto de crédito está se desenvolvendo, como também os investimentos estão se desenvolvendo. E você tem algumas possibilidades, né, para a gente ficar aí num bloco, talvez, mais macro, né, você tem dois grandes modelos, né, você tem aqueles que são os derivativos que de alguma maneira o valor vai derivar do desempenho de um ativo de referência, que a gente chama de asset-based, ou do resultado de ocorrência de algum evento, o event-based, né. Então, o legal dessa história, né, o interessante dessa história e o assustador dessa história é que esse ativo ou evento de referência pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser títulos, commodities, moedas, ou mesmo uma falha, um hack de protocolo de FIIs, uma ideia de seguro, vamos dizer, né. Então, assim, você pode, na verdade, criar essa criptoasset, né, e pedir que o valor dele acompanhe o desempenho, inclusive de variações de preços em relação a outros ativos, né. Você pode fazer uma comparação desse ativo do Ethereum em relação ao Bitcoin. Você tem milhões de possibilidades. E isso, para mim, é que chama bastante atenção. A gente está muito acostumado a ver movimentos de investimento que já são tradicionalmente complexos, que são pouco conhecidos, né, pelo público, de uma maneira geral, né, você precisa ter investidores profissionais, ou por conta do volume, ou mesmo por conta da dificuldade de entender, né, como você tem opções, suaves, né, produtos estruturados de ordem mais complexa, mas o DeFi faz isso numa velocidade e numa pluralidade de possibilidades que eu também, quando eu li o relatório, fiquei super impressionado. É, e eu acho que ler o relatório, entender e acompanhar o mercado, ver quais produtos estão sendo oferecidos e como, quando você está naquele grau de conceito, é mais difícil entender por que tanta preocupação, né, porque foi um movimento dos reguladores mais rápido do que com outras inovações que tiveram ali dentro do mundo cripto. Essa foi assim, começou a crescer, eles soltaram um bônus de relatório, foi uma preocupação grande ali de cara, saiu do BAS, saiu do FSB, saiu do FMI, esse da IOSCO, e quando você para para entender o que que, como que funciona, né, porque o que que é não é difícil, o difícil, que é difícil mesmo, é como o negócio funciona. E quando você senta para entender, realmente você fica, ah, tá bom, dá para entender por que que os reguladores começaram a se preocupar, porque por trás de todas as facilidades que de fato tem, né, de ser mais rápido, de ser mais barato, de, é inegável que tem todas essas facilidades, mas elas vêm acompanhadas de riscos que são representativos, né, então quando, o primeiro, né, você falou, né, da dificuldade de investimento, que é uma coisa que já existe nos investimentos tradicionais, essa dificuldade de entender a questão da existência de assimetria de informação, esses riscos mais tradicionais que já existem, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de investimento, o diagnóstico e a impressão que fica mesmo quando você lê, mas o diagnóstico ali dos relatórios, é que eles ficam aumentados, né, eles se aceleram, então você está falando de assimetria de informação, que já existe, ela fica potencializada, os riscos de relação do proteção ao consumidor, né, de fraude, de você pegar pessoas mal intencionadas oferecendo retornos exorbitantes, se aproveitando da falta de conhecimento da pessoa, isso já existe, mas fica exacerbado, porque são produtos mais difíceis e com, como você falou, é tudo muito mais rápido, então você tem os mesmos riscos em maior proporção e como você tira o intermediário, você tira muitas vezes o intermediário que oferecia proteção, então se você tem no mercado tradicional alguém ali fazendo assessoria, se você tem ali alguém para garantir a integridade do mercado, você tira essa pessoa, né, por definição do que é o DeFi, então a preocupação existe um pouco disso, você está aumentando certos riscos que já existem, tirando quem protege contra eles, mas tem também riscos que são específicos do DeFi, isso que eu achei mais legal, assim, é comum, quando a gente lê esses relatórios, em geral, a parte de riscos são parecidas, né, os riscos que criptoativos em geral e tudo desse mundo cripto oferece, tendem a ir mais ou menos para o mesmo lado, o DeFi que eu achei interessante é que tem riscos muito específicos a ele, em específico a parte de, dos chamados Flash Loans, que são tipos de empréstimos, né, na tradução, empréstimos instantâneos, empréstimos rápidos, que é um tipo de empréstimo que as pessoas usam, ele tem que, ele acontece dentro de um mesmo bloco no blockchain, então se você pensar em como o blockchain funciona, né, tem ali o período do bloco, leva um tempo para validar, depois que é validado entra outro bloco, o bloco anterior não pode ser modificado, a ideia é que ele acontece dentro do período de validação de um bloco, então é muito rápido e se você não consegue pagar o empréstimo dentro do período de validação do bloco, a operação é cancelada e a preocupação é que isso já está acontecendo, né, nos protocolos que acontecem na rede Ethereum e a preocupação é que isso está sendo usado numa preocupação com manipulação, né, ele está usando para você aproveitar a oportunidade de arbitragem, de estratégias muito rápidas e existe uma preocupação do IOSP em específico, né, não vi isso em outros relatórios, de que isso seja usado para, por uma conduta manipuladora, então, de manipulação de mercado, é um que eles destacaram que é muito específico do DeFi e aí tem o outro que é o front running, que aí, né, não tem exatamente uma tradução ainda, é super novo tudo, é super novo nesse mundo, é, mas é basicamente a ideia de que os validadores da rede, eles podem usar do conhecimento que eles têm das transações para reordenar a validação e se aproveitar disso, então é como se eles tivessem uma forma de informação privilegiada, fazendo uma analogia ao mundo tradicional e eles usassem isso para mexer no processo de validação e se beneficiar desse tipo de informação e manipular o mercado também. Quão mais rápido e melhores as redes de blockchain forem, mais difícil isso acontecer, porque isso tem que ser muito rápido, mas, segundo a IOSCO, isso já está acontecendo na ETH, que já se mostrou vulnerável a isso, então, assim, a gente vê um perfil de riscos que já eram mapeados, mas que estão sendo investigadas para o mundo do DeFi e como estão surgindo produtos novos, riscos específicos ao DeFi, acho que é natural que na medida que o debate avance, as pessoas vão saindo do que é para entender como funciona, entendeu como funciona, você entende os riscos, é um processo muito natural, mas eu acho que ele chama atenção porque o DeFi é um bicho novo, um bicho completamente diferente. É, assim, esses riscos materiais que você está falando, eles se somam a outros riscos que eu acho que chamou atenção que ele diz mais riscos operacionais. E é engraçado você ver isso, porque na verdade o DeFi, ele tenta transferir, como você falou, essa confiança que tem hoje em dia dos intermediários tradicionais, para você gerar agora, os riscos agora são inerentes da parte tecnológica, porque você tira os intermediários tradicionais e substitui-los por tecnologia. Então, você gera uma nova natureza de risco operacional. Então, assim, riscos associados a problemas eventuais que podem ter, operacionais, do blockchain. Então, eu nem imaginei que isso era uma possibilidade que isso pudesse acontecer. Isso estava tão distante da minha realidade que eu nem estava imaginando quando eu estava lendo um relatório que isso pudesse ser um problema específico. Mas parece que tem dificuldades virtuais, você pode ter vulnerabilidade nos protocolos do blockchain, que podem ter surgido e tal, e lidar com isso. Existe alguma coordenação e algum consenso por parte dos validadores, para que, inclusive, se possa adotar uma nova versão do protocolo. Isso pode demorar. E essa dependência específica do Ethereum, como rede, também ainda tem potenciais riscos de falha, porque você tem ainda possibilidade de você ter aí algum grau que, à medida que você vai tendo mais atividade ocorrendo na cadeia do blockchain da Ethereum, você tem mais dificuldade de se defender de tecnologia fora do blockchain, fora dessa cadeia. E esses riscos também se traduzem no do falha. Então, não é um negócio tão simples assim. Pelo contrário, você tem cibersegurança, você tem situações que podem dar, o volume está aumentando, cria também atratividade para pirataria, cibernética, então ele fica mais suscetível a esses ataques de cibersegurança. A gente viu dados do ano passado, mais de 10 bilhões envolvendo situações envolvendo pirataria inteligente de hackers, envolvendo software e carteiras criptográficas, 2 bi desses 10 bi só de DeFi, que esses prejuízos podem de alguma maneira ser desde vazamentos de informações sensíveis até perda mesmo de fundos. E aí, sem você eventualmente conseguir recuperar. Então, você tem várias situações, fora talvez as que fossem as mais esperadas. a gente começa a olhar para uma circunstância clássica que é qual é a capacidade do investidor de varejo participar do DeFi, dado que algumas plataformas de negociação já viabilizam esse acesso do cara de varejo poder ter pela primeira vez contato com protocolos DeFi e fazer investimentos em DeFi. Então, em que medida essas circunstâncias específicas vão poder ser endereçadas agora? Como é que a gente consegue proteger os investidores de varejo? E o outro ponto, talvez para encerrar, como é que funcionam as instituições financeiras tradicionais? Em algum momento, você vai ter essa conexão do DeFi com as instituições financeiras tradicionais. E os bancos estão começando a fazer investimento. Dado que o seu modelo está crescendo, está se desenvolvendo, e naturalmente os bancos tradicionais podem ter relações bancárias com essas plataformas de negociação centralizadas, de criptoassets, qual é o grau de volume que um investimento tradicional vai ter em criptoassets? Ele está, de alguma maneira, garantido da forma correta? Você tem aí os mesmos instrumentos regulatórios que protegem no mesmo lugar que eles deveriam estar? Então, a própria Iosco está tentando avaliar como é que esse cenário vai acontecer, dado que esse movimento, esse contato está aumentando, e é muito possível, provável, daqui a pouco, você tem um volume muito grande de investimento dos bancos tradicionais em criptoassets e, consequentemente, em Bifay. Então, esse é um cenário que talvez há cinco anos atrás fosse inimaginável, e hoje, ele é realidade. Em 2021, mudou tudo. Não, eu acho que o mais curioso de tudo é que, assim, 2021 mudou tudo, aí o ano começou com... 2022, Bifay vai ser uma tendência, e agora a gente chega em maio com a tendência acontecendo, né? Ela não foi uma promessa que não aconteceu, o mercado está avançando, os produtos estão surgindo, ao mesmo tempo, né, acho que vem essa resposta natural dos reguladores e dos organismos internacionais tentarem entender o que isso significa, então vem os relatórios, então o que a gente está vendo é que a conversa está avançando, o mercado não está parando, ninguém está... Peraí, vamos entender, está tudo acontecendo no mesmo tempo, e aí, né, 2022 vai continuar assim, então o pessoal pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho, porque o Cashless vai continuar trazendo essas atualizações para vocês, até semana que vem. Tchau, gente!